Olá pessoal, tudo bem? Hoje, aproveitando esse ritmo de copa, eu vou mostrar algumas plantas que eu tenho aqui com a folhagem, ou folhas, ou caule, no tom verde-amarelo. Entre essas plantas tem suculentas, folhagens, pendentes, uma variedade aí de algumas plantinhas que eu tenho que representam o nosso verde-amarelo tão famoso aí, e principalmente agora com essa copa. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, compartilhar e comentar. Ajuda muito aqui no canal. Muito obrigada e vamos lá! Vou começar aqui por esse filodendro birkin, ou birkin, não sei como se pronuncia direito. Ele nasce com essa variegação, as folhas ficam bem branquinhas, mas depois vai esverdeando, e vai tomando um tom meio amarelo, um creme, né? Bem clarinho. Bem brasileira essa folha. Olha aqui uma folha mais antiga, apesar de estar com esse machucadinho aqui na folha, olha só que lindo, e dá pra ver como vai ficando amarelado, tá vendo? A próxima também, que tem um tom verde-amarelo, é esse Aglaonema Comutatum, conhecido também como Aglaonema Queen. Olha que lindo! O detalhe fica principalmente embaixo da folha, ó. A folha por cima, ela é esverdeada. Aqui tá até cheia de pó, nem dá pra ver direito, mas olha aqui. Aqui também, a Crassula Sarmentosa Comutatum. Essa realmente é brasileirinha, olhem só. O verde e amarelo das suas folhas. Olha aqui, todo amarelo. É uma planta muito linda, fica pendente, fácil de cultivar, se adapta ao sol pleno, meia sombra, e não perde essa variegação dela. Quanto mais sol, ela vai ficando mais avermelhada. Menos sol, ela vai ficando com esse tom amarelado. É muito brasileira essa Crassula, né? Aqui, a Pileia Microfila Varegata. Também suas folhinhas pegaram um tom amarelo na variegação. Tá bem amareladinho. Olha que lindinho. Um creme, né? Não chega a ser um amarelo muito escuro. Mas tá com uma cor super bonita. Fica meia sombra. Do lado a gente pode ver a Pileia Comum, apenas verde. E essa é a Pileia Varegata. Aqui, verde e amarelo também, o Cotiledon Tumentosa Varegata. Patinha de urso Varegata. Olha que lindo. Aqui a gente consegue ver bem o tom verde e amarelo. Olha que fofura. Uma patinha de urso bem brasileira. Linda, fofuche e peludinha. Aqui eu vou ter o Filodendro Brasil. O nome científico dele vai aparecer aí pra vocês. Olha que lindo essas folhas. Olha isso. Que maravilhoso. É uma planta muito linda, fácil de cultivar. Essas manchinhas é porque o sol virou, então ele tá tomando um pouco mais de sol aqui. E aí acaba queimando até ele se adaptar. Olha aqui, ele já tá se fixando na parede. Olha que lindas essas folhas. É uma planta muito fácil de cultivar. Fica meia sombra, pode receber o solzinho da manhã. E luminosidade à tarde. E também tem essa cor verde e amarela do nosso Brasil. Mais uma folhagem que também tem a nossa cor verde e amarela. É essa daqui. Que eu não sei o nome, mas vai estar aparecendo aí pra vocês o nome científico dela. É uma folhagem que a gente encontra até em mercados pra comprar. Fica linda, tá aqui no meu espaço de meia sombra e de folhagens. Que eu vou precisar agora nas minhas férias dar uma reformulada. Porque tá precisando de uma grande manutenção aqui. Mas olha que lindo. Olha essas folhas verdes e amarelas. Saudando o nosso Brasil. E essa folhagem linda. Que é a Columéia Marmorata. Em cima da folha, verde e amarelo. Embaixo, avermelhado. Por conta da luz, hoje aqui tá um dia nublado. Acho que não vai dar pra ver direito. Mas olha aqui, deixa eu ver num lado mais escuro, ó. Verde e amarelo. E aqui, amarelo e vermelho. Uma planta super brasileira, pendente, fácil de cultivar. Fica meia sombra. Linda. Tem uma tonalidade magnífica. E representa também as nossas cores maravilhosas. Que são verde e amarelo. Mais uma planta brasileirinha. É a Dracena trifaciata variegata. Conhecida também como espada de Santa Bárbara. Olha que lindo. Esse tom amarelo na borda da folha. Aqui, ela mesmo teve essa variegação. As espadas de São Jorge fazem isso. No mesmo vaso, uma planta pode ter várias tonalidades. Inclusive, se tornar variegata. Tem mudinha saindo. Uma planta muito fácil de cultivar. Pode ficar a meia sombra. Pode ficar a sol pleno. Aí, vai depender da sua adaptação. Do local onde você vai colocar. É considerada uma planta filtradora. Ou seja, ela limpa e purifica o ar. E solta o oxigênio limpo para a gente. Se você tiver ela dentro de casa. Olha que maravilhosa. Olha o destaque que ela recebe. No meio das outras que estão verdes. É uma planta verde e amarela. Muito brasileira. Fácil de cultivar. E muito linda. Outra planta verde e amarela. É o eônio Sunburst. Olha que folhas lindas. Verde e amarela. Os eônios estão em dormência. Estou aqui fazendo o cuidado deles. Já que eles entraram em dormência. Estão bem assim, caidinhos. Mas logo eles ficam bem. Olha que lindo esse eônio. Com suas folhas verdes e amarelas. Muito fácil de cultivar. Parece um catavento, né? De tão lindo. E o formato de suas folhas. Olha que maravilhoso. E no fundo tem gente com... Hoje não é dia de jogo do Brasil. Mas comemorando alguma coisa. Com aquelas trombetas. Copa. O povo fica super feliz, né? Outra suculenta que está verde e amarela. É esse meu sedum. Waira. Ou Waira. Lindo. Olha isso aqui. Como está verdinho e amarelo. Coisa mais linda. Fica sol pleno. Fácil de cultivar. Aqui a gente vê que ele pega até um tom um pouco mais avermelhado e alaranjado. Mas aqui ela está... Ele está amarelado. E olha que lindo. Mais uma plantinha verde e amarela. Representando o nosso Brasil. Aqui eu tenho o sedum Adolphe. Que está bem com essa coloração verde e amarelo. Ele está verdinho. E ao mesmo tempo com as bordinhas meio amareladas. Olha que lindo. Que fofo. É um sedum muito fácil de cultivar também. Está aqui nesse lugar dos meus ozinhos fofos. Olha que lindo. Com um tom verde e amarelinho nas bordinhas, né? Para finalizar, aqui eu tenho uma dracena trifaciata honey. Ela fica sempre pequenininha assim. Não cresce como a outra espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara. É uma variegação muito linda. Ficando com as suas bordas amareladas. E eu encerro esse vídeo com essa planta linda. representando o nosso Brasil. Não sei qual vai ser o resultado da Copa, mas independente disso, somos sempre vencedores pelas batalhas que vencemos todos os dias, não é mesmo? Todos os brasileiros são guerreiros de diferentes formas. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, comente. Até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho